Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui para as PSEX e já pedindo a você, se mais assinante do canal assine o canal, dá uma força lá para a gente, faz um comentáriozinho, tá bom? Ele fala o seguinte, se PQ são duas soluções da equação 2 seno ao quadrado de x menos 3x mais 1 igual a 0, dá-se que seno de P é diferente de seno de Q então o valor da expressão seno ao quadrado de P menos cosseno ao quadrado de P é igual a Bom, primeiro vamos resolver essa equação, né? Vamos resolver essa equação primeiro É uma equação de segundo grau Só que ao invés de ser a variável x é a variável seno de x Certo? Então deixa eu só trocar aqui e recarregar o piloto Bom, a diferença é essa É que ao invés de nós termos x e y Nós temos para a variável seno de x Então seno de x assume o papel da incógnita, das variáveis O resto de tudo é normalmente Então vamos lá Quem é o x? Na verdade, o seno de x, né? Que é a variável Ele é menos b Ele é 3 Mais ou menos Raiz quadrada De b2 é 9 Menos 4 da c vai dar menos 8 Sobre 2a que é 4 Então seno de x Ele vai ser 3 Mais ou menos Raiz de 1 vai dar 1 Sobre 4 Logo aqui você vai ter dois valores para x Seno de x Igual a 4 sobre 4 Que é 1 E o outro seno de x É igual a 2 quartos Que é 1 Muito bem Então estão ali as duas raízes Bom, uma delas é p A outra é q Né? Uma delas é p A outra é q Vamos analisar aqui No círculo trigonométrico Ó Seno de x Igual a 1 Não tem jeito Numa volta só Considerando uma volta só O x vai ter que ser Esse arco aqui, ó Um arco de 90 graus Tá? Então Então x, né? Repara P e q São as duas soluções Então Uma solução está aqui x igual a 90 Graus Essa pode ser o termo Tá? Seno de 90 Vai ser 1 A outra x igual a 1 Você teria duas situações Para o seno semeio Ou É esse arco aqui Um arco de 30 graus Ou É esse arco de 150 graus Tá? Mas ambos Vão dar o seno sendo quem? Sendo Meio Certo? Então Tanto faz Você pegar 30 Como pegar 150 Porque o seno é o mesmo É meio Então o que Pode ser 30 Ou 150 Vamos ver aqui Como é que ficaria então Seno ao quadrado De P P sendo 90 O seno de 90 É 1 Ao quadrado É 1 E o cosseno Aí tem que tomar cuidado Que é cosseno Ao quadrado De P Né? Não é o seno É o seno Tá? Então a gente teria que aplicar A relação fundamental Para encontrar o cosseno Eu vou ter Meio ao quadrado Seno ao quadrado Mais o cosseno Ao quadrado De x Igual a 1 Cosseno ao quadrado De x Vai ser 1 Menos 1 4 Vai dar 3 quartos Como a gente vai precisar Na verdade Né? É Do valor ao quadrado Não convém a gente sair Nem a raiz Tá? Então isso vai ser Mais ou menos 4 Mais vai ser Quando for 30 graus Cosseno de 30 Raiz de 3 Sobre 2 Ao quadrado Isso vai dar 3 quartos Então essa diferença Vai dar 1 quarto Se for 150 Cosseno de 150 Vai cair do lado esquerdo Então vai ser Menos 1 de 3 Sobre 2 Mais ao quadrado Também vai ser 3 quartos Então vai dar a mesma coisa 1 Menos 3 quartos Então a resposta aqui É 1 quarto A resposta é única 1 quarto 1 dividido por 4 Vai dar 0 Vígula o quê? 25 25 sobre 100 Tá legal? Pessoal Deixa lá suas críticas Sugestões Comentários Até o nosso próximo Vídeo 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 Vídeo